A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Picos conta agora com um posto exclusivo do INSS, na sua sede. É o primeiro posto no interior do estado. Tinha que começar a interiorização desse serviço aqui por Picos, por toda a importância, pela quantidade de processo, pelo volume de advogados, mais dignidade para a advocacia e mais dignidade também para o constituinte, para a população. Quando a gente fala de direito previdenciário, a gente fala de um direito social importantíssimo, de pessoas que já estão com a idade avançada, ou então estão precisando por algum motivo de saúde. Então, o que a gente puder fazer, enquanto a UAB, para resgatar essa dignidade da advocacia, para acelerar o trâmite processual, para desafogar o INSS, evitar aglomeração, aqui vai ser um atendimento privativo. O Piauí é o primeiro estado brasileiro a adotar essa medida e o posto avançado já está servindo como modelo para outras regiões. Com o posto do INSS, a advocacia picoense ganha um aliado na prestação de serviços à população. Nós teremos aqui um servidor do INSS disponibilizado de forma exclusiva para atendimento da advocacia. Todo o serviço que antes ele fazia no posto de atendimento do INSS, agora ele vai ter um profissional aqui para atendê-lo, sem aquela pressa, aquela dificuldade que é. Ele está concorrendo com outras pessoas para a liberação de seus processos. Porque geralmente os advogados, eles têm muitos processos, né, então isso demanda tempo, isso demanda cuidado e esse cuidado aqui que nós estamos tendo com a advocacia é fundamental para o pleno exercício profissional dos nossos colegas. Era uma demanda que, picos por ser entroncamento, um grande volume de processos, principalmente previdenciários, atende uma gama de cidades vizinhas e de outros, até de outros estados, outros advogados de outros estados que têm ações aqui na nossa cidade, receberam de uma maior felicidade. Eles necessitavam desse espaço físico, dessa preferência, dessa exclusividade de atendimento do advogado, da advogada previdenciária aqui na nossa sede. A representante da Comissão de Direitos Previdenciários de Picos fala da importância da parceria OAB e INSS. Inicialmente eu quero dizer que essa sala é um grande avanço, um grande avanço para a classe advocatícia, mas principalmente para a sociedade, para o povo em si, para o coletivo, porque o INSS é uma instituição que vem hoje com uma demanda muito grande. E quem mais precisa da demanda do INSS não é o advogado em si, é o cliente que está lá na ponta, principalmente o da classe do segurado especial. E nós, como representantes deles, que fazemos esse elo, essa parceria entre OAB e INSS. Isso veio a facilitar a conquista, o espaço do constituinte, não só beneficiar o advogado em si, beneficiar o povo que precisa, que está na porta da Previdência. Veio ajudar a agilizar a tramitação do trabalho em prol dessa classe, do beneficiário.